Jander trabalha como entregador há mais de três anos e diz que achar o endereço em Goiânia virou um grande desafio, mesmo com a ajuda de aplicativos de localização. Jander também explica que já perdeu a conta de quantas vezes teve que voltar sem fazer a entrega do pedido por falta de informações corretas do endereço. As pessoas não colocam a placa mais em residência. E rua também, né, em Goiânia. Goiânia é uma rua que se você não for da cidade, se você chegar em Goiânia, você não consegue se locomover dentro de Goiânia se não tiver com GPS. Segundo dados do último censo de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Goiânia é a segunda cidade com maior quantidade de endereços sem números do país. São 526 mil lugares que não aparecem os números, um total de 68,40%. A capital goiana perde apenas para Brasília. A parecida de Goiânia aparece em quarto lugar na pesquisa do IBGE, com 243 mil endereços sem números no Brasil, um total de 98%. O IBGE trabalha em conjunto com as prefeituras municipais e procura seguir o que é oficial das prefeituras, que em Goiás 65% segue a identificação como quadra e lote. O que muita gente deve estar se perguntando durante essa reportagem é, mas e aí, para que servem esses números que são colocados nas casas e também nos comércios? Eu vou tentar explicar de uma forma bem objetiva. Os números servem para que você consiga se localizar melhor e também para que a sua correspondência chegue na sua casa da forma mais correta e sempre do jeito certinho. Outro ponto que é importante ser explicado é que geralmente esses números não são colocados de forma aleatória. Eles têm todo um sentido e uma lógica. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. A gente vai fingir que essa parte aqui é a parte do centro da cidade. Toda rua começa, ela tem início, geralmente com sentido direção do centro, ou seja, do centro para cá. Então, de lá para cá, as casas são numeradas da seguinte forma. Geralmente pela metragem. A casa 1 é a primeira casa da rua, no início da rua. A casa seguinte é uma casa que vai receber a numeração dessa metragem, de uma casa para a outra. Bom, eu sei que é um pouco complicado explicar dessa forma, mas o importante mesmo é que aqui em Goiás, a gente não tem muito hábito de procurar endereço, geralmente olhando pelos números. Aqui basta a quadra, o lote e geralmente a casa, a gente já se vira e consegue encontrar o endereço. A gente tem quadra, lote, casa. O nosso padrão costuma identificar, inclusive, se é sobrado, fundos, frente, né? Então, tudo isso são identificadores muito importantes, principalmente para o serviço de entrega.